E agora, como você já falou, o seu pai não queria que você fosse artista, não aceitava o seu jeito de ser, enfim, ele era bastante rígido, né? E ele foi, como você já declarou, acho que a maior autoridade que você já enfrentou na vida. Sim, porque era a autoridade na minha vida, né? Não era ditadura militar, não era governo, era meu pai, né? Eu não respeitava ele, eu tinha medo dele, sabe? Uma vez eu falei pra ele, ele disse, eu não te respeito, ele tem medo de você, mas medo vai passar um dia, sabe? E ele, eu era o único rebelde da família. Todos os irmãos, as irmãs, todos se submetiam ao que ele queria, eu não, eu não. E ele me odiava, uma vez ele me deu uma surra que os vizinhos tiveram que interceder porque acharam que ele ia me matar. Sabe por quê? A surra é porque ele me batia e dizia assim, chora, eu disse assim, não choro. Eu tinha sete anos, foi quando nós fomos morar no Rio de Janeiro. E ele dizia assim, você vai chorar, eu disse, eu não vou chorar, e não chorei. Minha mãe jogava um espanador em mim e eu chorava. E foi por isso que você foi para a Aeronáutica? Não, não por ele. Não por ele. Eu fui para sair de casa. Era o pretexto que eu tinha porque eu morava em Campo Grande e tinha 17 anos e a Aeronáutica você podia se alistar com 17 porque você vai voluntariamente. Então eu me alistei na Aeronáutica, lá em Campo Grande, mas na mesma hora eu transferi meu alistamento para o Rio de Janeiro. E aí eu transferi meu alistamento para lá e fui servir lá. Meu pai disse que eu não iria, eu disse, vou sim. Agora é tarde, eu já transferi o alistamento, eu vou. Aí ele disse assim, se você sair de casa eu nunca vou te ajudar. Eu disse, não quero nada de você. Eu quero viver minha vida apenas, não quero nada, não se preocupe, porque eu não vou te pedir nada. Quer dizer, era um embate constante. Era um embate constante. Aí então eu vou falar o que ele me disse uma vez, isso ainda eu era um adolescente, recém entrado na adolescência. Ele disse assim, ele era espírita. Aí ele me disse assim, numa outra encarnação você me venceu, mas nessa você não vencerá. Aí eu disse, vou vencer. Caramba. E sabe como é que eu venci? Beijando ele. O único filho que beijou ele a vida inteira. É, muito mais tarde. Mas naquele beijo quebrou isso, sabe? E a partir dali, toda vez que nós nos encontrávamos ou nos despedíamos, a gente se beijava e se abraçava. Nunca outro filho ousou se aproximar dele e beijar ele. Sabe? Quebrou isso. Quebrou isso e nós ficamos amigos. E na aeronáutica foi quando eu fui para Brasília. É. E aí?